Um homem de 22 anos foi detido pela Polícia Militar em Boa Esperança, no sul de Minas. Na casa dele foi encontrada uma arma. O Tenente Lucas de Carvalho Rosa tem os detalhes desse caso aí. Vamos ver. Nesta manhã, a Polícia Militar de Boa Esperança desencadeou a operação de cumprimento de mandados de busca e apreensão. Foram cumpridos em quatro órgãos, tendo como resultado positivo a prisão de um autor e a apreensão de uma arma de fogo. A operação foi desencadeada visando a prevenção e a repressão dos crimes de fuitos e roubos na zona rural.